A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo parece sossegado. Wanda percebe que está a meter-se numa armadilha e corre para o carro, sendo seguida pelo segurança. Carmo sai da caba, na com o Olavo sob a mira de... Uma arma e afirma que para libertá-lo, ela terá de morrer. Wanda pede desculpa ao Olavo e foge. Entra num descampado a acelerar, até que parajunta ao penhasco e chora. Um automóvel aproxima-se do dela e Andrade sai, empunhando uma arma. Wanda acelera em direção ao abismo. O segurança conta a Carmo que Wanda se atirou de um penhasco e morreu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL